E aí saindo agora, finalmente saindo da Ásia e chegando na Europa, professor João Marcelo, abemos muito trabalho, porque a BBC trouxe para a gente uma notícia bem interessante, né? Então, um bilhão de vacinas e 40 milhões de meninas às escolas, professor João Marcelo, é muita coisa. Pois é, e na realidade essas promessas, dentro de um encontro, que é um encontro do G7, que marca um posicionamento aí importantíssimo de algumas questões que já vão pautar a política também externa, daqui a pouco a gente vai falar, do senhor Joe Biden. Mas, meu querido professor Vitor Augusto, Se você fosse convidado para a reunião do G7, qual seria, na sua perspectiva, o menu que o senhor iria usufruir num castelo construído no século XVIII, professor Vitor Augusto? Imagine o senhor num castelo construído num século XVIII, às margens do Atlântico, na região de Cornualha, hein, professor Vitor Augusto? Pois é. Qual seria o menu, professor Vitor Augusto? Feijão tropeiro? Não, vale lembrar que você possivelmente vai falar do menu aí agora, e muita gente pode torcer o nariz, mas o menu servido nesses encontros é... São fundamentais, né? Porque isso é um ato simbólico dessas festividades, é muito interessante analisar isso. Naquele semanário lá antigo, a gente fazia bastante essa análise, e sempre é muito importante. Eu gostaria de comer algo que os celtas antigos comiam, professor João Marcelo, já que essa região de Cornualha, que tem inclusive uma homônima francesa, tem a Cornualha francesa também, a Cornualha na ilha da Grã-Bretanha, que, de passagem, lembra bastante. Eu vou até mostrar o mapa aqui, já que a gente está falando sobre isso. Vamos navegar lá diretamente para a ilha da Grã-Bretanha, e aqui está a região da Cornualha, está vendo? Esse apêndice aqui, olha, formado é a Cornualha. Então, eu gostaria algo que os celtas comiam no passado. Por que não? Vamos pensar aqui, eu queria um cordeiro, talvez. Seria legal um cordeiro, um carré de cordeiro, não sei nem se eles comiam isso, mas eu imagino que seria algo legal. Foi isso que eles comeram ou não? É, o senhor está se aproximando bastante, né, do que efetivamente foi ser isso. Primeiro, um bucho de ovelha recheado com mousse de vísceras. Nossa, deve ser bom demais. Cebola e farinha de aveia. Nossa, deve ser tipo um foie gras deles, né? Muito gostoso. Exatamente. A nossa buchada de bode ficou assim, parelha, você não acha? Isso, justamente, a buchada de bode. É, a buchada de bode. E isso é uma marca importante, professor, como você bem disse, que, na realidade, o Reino Unido, inclusive, através da proposta que saiu do Boris Johnson, que tem que se reposicionar dentro dessa dinâmica, não só do G7, como da União Europeia. Então, no momento que o G7 lança um plano para a Covid-19, esse plano é capitaneado pelo Boris Johnson, e essa, que foi a declaração da Bahia de Carbes, no sábado, tem como base a prevenção, e isso está no documento, né, na declaração, a prevenção de qualquer repetição da devastação humana e econômica causada pela Covid-19, lembrando que o Reino Unido foi um dos países mais atingidos, os números globais dizem de 175 milhões de pessoas que tiveram essa doença desde o início da pandemia, com mais de 3,7 milhões de mortes. Isso são dados da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e a declaração do G7 detalha uma série de etapas, lembrando que essa declaração foi feita pelo Boris Johnson, e isso é muito significativo, que, inclusive, a reunião do G7, ela teve como um dos objetivos, e aí estavam presentes, de uma forma original, tanto o presidente do Conselho de Ministros, e daqui a pouco a gente vai analisar esse processo de inclusão, né, nas negociações diretas, mas o Reino Unido, quando ele se lança dentro desse contexto do G7, apoiando uma série de etapas, essas etapas seriam, por exemplo, redução no tempo necessário para desenvolver e licenciar vacinas, tratamentos e diagnósticos para qualquer doença futura para menos de 100 dias. bom, a gente sabe que essa redução no tempo que, efetivamente, de licenciamento de vacina, de tratamento, diagnóstico, isso envolve parcerias importantes, porque você não faz isso apenas como afirmação, parcerias importantes, principalmente no campo da pesquisa científica, no campo da indústria farmacêutica, no campo, né, da produção de EPIs, e aí entram outras questões que nós vamos também tocar nessa reunião do G7, que muitos desses insumos e equipamentos são produzidos pela, a tão temida e a tão bombardeada China, né, dentro dessa que foi a reunião do G7. Então, isso é o primeiro, primeiro processo, a primeira etapa que foi defendida. Uma segunda é o reforço às redes, às redes globais de vigilância e a capacidade de sequenciamento genômico. Ou seja, isso envolve fronteira. Então, o temor que muitos já, e eu particularmente, tenho realmente esse temor e vejo que a Europa e os Estados Unidos vão utilizar a questão da pandemia como uma justificativa para empreender um rigor cada vez maior na entrada, efetivamente, dentro desses países, ou seja, um rigor cada vez maior no contexto de, de, de entrada de imigrantes. Então, a gente entende que isso não, como fazer sequenciamento genômico na fronteira de Bangladesh com o Mianmar. Isso não envolve, isso envolve a fronteira dos países ricos e, obviamente, isso vai mexer com o contexto migratório. E apoio à reforma e fortalecimento da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que, inclusive, é uma reação do G7 a um aumento da influência chinesa dentro da OMS. A influência no sentido de apoio econômico. A China exerceu um software importante dentro da Organização Mundial de Saúde, descarregando recursos da ordem de 4 bilhões e meio de dólares nos últimos 10 anos na OMS. Ou seja, isso enquanto, por exemplo, os Estados Unidos de Donald Trump, que fez um movimento de retirada dos acordos da OMS. Então, percebe-se que, dentro dessa reunião ou dessa cúpula do G7, especificamente voltada na declaração da Bahia de Carmes, é um movimento de reforçar a influência tanto da Europa como dos Estados Unidos e o Canadá dentro da OMS. Então, isso é importante e já também, né, professor Vitor Augusto, temos a questão envolvendo a OTAN, não é isso? Além dessa, deste plano que sai do G7 em relação à Covid, devemos ainda trabalhar outros detalhes da reunião do G7, mas temos a questão também da OTAN. É, inclusive, assim, vale a pena até, você citou a OTAN, eu vou até citar aqui, não sei se você conhece a expressão, João Marcelo, você conhece a expressão, o famoso beijo de Poseidon? Pois é, é isso aqui, o famoso beijo de Poseidon é também conhecido como água bater na bunda, e aí, se você pensa água bater na bunda, esse é o beijo de Poseidon, e aí, foi isso, meu Deus, foi isso que o G7 sentiu, ao, ao de fato, assim, assumir uma postura muito pesada em relação a algumas ações da OTAN, por exemplo, com a Turquia, algumas ações da Rússia, e algumas ações também da China, então, a gente já até repercutiu o que aconteceu em relação à China, nós temos aí a repercussão no começo dessa nossa gravação do podcast do semanário de hoje, mas, nessa agenda do Biden, porque isso foi mais do que apenas o encontro do G7, foi uma agenda Biden, o Biden saiu encontrando com todo mundo como se não houvesse amanhã, é igual a gente vai fazer a via sacra dos botecos belo-horizontinos quando todo mundo estiver vacinado, o Biden agora saiu para a festividade e saiu para encontrar todo mundo, ele primeiro, além de toda essa relação com o G7, do encontro, aí você tinha Angela Merkel da Alemanha, o Suga do Japão, o Macron da França, o Boris Johnson, do Reino Unido, o Mario Draghi da Itália, o Trudeau do Canadá, são PIBs que somados dão 45% do total do mundo, então, é PIB somado no valor de 42 trilhões de dólares, é 30 vezes o PIB brasileiro, então, é uma reunião que de fato tem muito peso, como você colocou, e eles lançaram sobre a China um questionamento muito forte, e além de questionar a China sobre tudo aquilo que a gente já falou no podcast de hoje, eles também promoveram esforços para tentar barrar a nova rota da seda em diversos países subdesenvolvidos, então, eles também vão fazer a mesma coisa que a China está fazendo agora, que é desenvolver projetos infraestruturais em países subdesenvolvidos, justamente para tentar barrar o avanço da influência chinesa. E cabe dizer, professor Vidro Augusto, que não são as sete principais da economia do mundo. Não, não, não são as sete principais, porque alguém questionaria isso, porque é muito curioso dizer que no início da formação do G7, eram realmente, esses sete eram os sete principais PIBs do mundo. Isso. E no contexto de evolução da década de 90 e do próprio século XXI, a ascensão impressionante das economias emergentes, principalmente, o Brasil já esteve aí, o Brasil já esteve aí, nesse núcleo do G7, o Brasil chegou a ser o G5, o Brasil chegou a ser o G5 em 2007. Então, é importante a gente dizer o seguinte, nós temos aí a China, que se você tivesse que incluir a China, a China seria o segundo em termos nominais, o PIB nominal, mas quando você pega, por exemplo, a ideia do PNB, já a China já apresenta o primeiro lugar. É, e tem o poder de paridade de compra, enfim, o PNB. Tem o poder de paridade de compra e a Índia como quinto lugar, ou seja, nós não estamos falando das sete principais economias, mas porque o fórum do G7 se define como um fórum de valores. Eu acho isso muito interessante. É muito interessante, o fórum de valores daqueles, os ausentes não professam o quê? A democracia liberal, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a liberdade de expressão, professor Vitor Augusto. Então, você não faz parte da cúpula de valores. Justo, você é a Rússia, você é a China, você é a Índia, também, você não faz parte desses valores, que são os valores eurocêntricos, que são os valores dos Estados Unidos, são os valores também do Japão, que compartilham esses valores, que é bizarro colocar o Japão compartilhando esses mesmos valores de sociedades totalmente ocidentais, mas, enfim, vai entender o tamanho da hipocrisia que eles querem colocar com tantos valores assim. Mas, sobre a China, eles, então, questionaram bastante aqueles três temas que eu falei no início da nossa gravação, que são, seria a liberdade dos uigures na província de Xinjiang, seria a autonomia de Hong Kong, nós ainda temos também uma tratativa de paz para a região de Taiwan, para a ilha de Taiwan, além disso, sobre a Rússia, o tom subiu mais ainda, então, o Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, que também estava lá, porque a União Europeia também participou, além de todos esses países, a União Europeia participou sendo representada por duas figuras, o Charles Michel, que é o presidente do Conselho Europeu, e a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Então, aqui, o Charles Michel soltou uma barra pesada, que ele falou assim, olha, o governo do presidente Vladimir Putin patrocina atividades ilegais, provocativas e perturbadoras, é preciso fortalecer os vizinhos e a sociedade civil russa. Além disso, o Biden, que também não está nos melhores dias com o Putin, chegou a chamar o Putin de assassino por causa da repressão ao Navalny, que é o seu principal opositor, então, critica abertamente, criticou muito a Rússia durante a campanha eleitoral, e se encontrou com ele hoje, diga-se de passagem. O encontro entre o Biden e o Putin ocorre literalmente hoje. E é um encontro em Genebra, na Suíça, que é barra pesada, porque o Putin já está com seus problemas em relação a... O Biden já está com seus problemas em relação ao Putin há bastante tempo. e diferente de outros presidentes, porque já tivemos presidentes dos Estados Unidos que eram próximos de presidentes russos, e em alguns casos até soviéticos, né? E aí, o Reagan era próximo do Gorbachev, o Bill Clinton era próximo do Boris Yeltsin. E aí, chega a gestão Putin, e o Putin vê todo mundo passar como presidente dos Estados Unidos. O Putin viu cinco presidentes americanos rodarem. Isso é impressionante. E o Biden não é amistoso em relação ao Putin em hipótese alguma. O Biden vai questionar muito o Putin sobre o hackeamento, o possível hackeamento das eleições americanas, o apoio russo ao Lukashenko, a questão russa na Síria, na Turquia. Então, pensando nessa ótica, o Biden teve uma semana muito robusta de encontros, né? encontra hoje com o Putin, encontrou com a Rainha Elizabeth lá em Windsor, eles foram para Windsor, porque a Rainha Elizabeth saiu, e eu gosto bastante desse tema, né? A Rainha Elizabeth fugiu da Covid-19, ela, evidentemente, já saiu do Palácio de Buckingham e foi lá para o Palácio de Windsor, o castelo de Windsor, as margens do Thamesa, para ficar mais afastado em relação a grandes epicentros de Covid, e recebeu lá, tá? Para um chá privado, o Biden e a Jill Biden, Tanto do Joe Biden quanto a Jill Biden, sua esposa, mas encontrou, então, o Biden encontrou com a Rainha Elizabeth, o Biden encontrou com a Erdogan, e é curioso, porque assim, o tanto que política é política, né? Depois que encontrou com a Erdogan, virou e falou assim, ó, a reunião foi super positiva, foi super produtiva, mas depois disso, nenhum dos dois falou que tomaram alguma medida, que alguma coisa vai sair dessa reunião, foi super positiva, tá ótimo, é como se eu tivesse tomado a cerveja ali e acabou, e mais nada, nunca mais vão se falar, porque não estabeleceram nada, e a Turquia não é um país qualquer, a Turquia é um, quando você estava citando a OTAN, a Turquia é um integrante muito importante da OTAN por causa do número, por causa do número, o efetivo turco na OTAN é um dos maiores de todos, então, é o segundo maior exército da OTAN, então, pensando que a Turquia recentemente comprou mísseis russos, isso gerou um problema para a OTAN e principalmente para os Estados Unidos, a Turquia tem intervenções muito pesadas na guerra civil síria, intervenções pesadas na guerra na Líbia, intervenções pesadas, agora, o impasse, as suas escaramuças com a Grécia, com o Chipre, então, a Turquia acaba na figura do Erdogan assumindo uma posição bem intervencionista na região e aí, mais para frente, em próximos semanários, a gente pode dar bastante voz para a otomanização promovida pelo Erdogolum. Ô Vitinho, e exatamente nesse contexto, além de toda essa agenda que o Biden teve com o Erdogan e essa agenda pesada de encontros, as cúpulas, não só do G7, mas a cúpula da OTAN que foi realizada na última segunda-feira, dia 14 de junho, em que a OTAN, essa declaração conjunta, uma declaração realmente histórica, a OTAN declara que a China representa um desafio sistêmico para a aliança. É, é o que eu falei da água bater na bunda aqui, é o beijo de possador aí. É a primeira vez, é a primeira vez que a OTAN, e lembrando, aqueles que estão esquecidos das suas aulas de Guerra Fria, aqueles que assistiram aulas de Guerra Fria ainda na Guerra Fria, né, a OTAN, a Organização Tratada do Atlântico Norte, que é a maior aliança militar que foi desenvolvida na Guerra Fria, que se desenvolveu principalmente entre os Estados Unidos, Canadá, e boa parte da Europa Ocidental, com algumas exceções, como, por exemplo, a França, que acabou saindo e depois voltando, né, a Suíça, que nunca participou de nada, né, mas o fato é que você tem a OTAN com grande influência, né, ela permanece como um bloco e como uma aliança militar que se posiciona, claro, para outros objetivos, o objetivo não é mais conter o socialismo no mundo, apesar da mente de muitos aí acreditarem que há uma grande ameaça comunista pairando sob nossas cabeças, e, na realidade, ela nunca tinha se posicionado como organizando um discurso ou ações na tentativa de conter a influência militar e geopolítica da China. E isso foi anunciado pela primeira vez nessa última segunda-feira, inclusive, criticando também há movimentos de cooperação crescentes, não só no plano militar como no plano econômico, entre chineses e russos, a gente sabe que os chineses e os russos, por exemplo, participam de outros fóruns, como os BRICS, por exemplo, onde o Brasil foi um dos fundadores, e isso é importante dentro do plano econômico, mas também existem programas de cooperação militar, apesar de uma série de divergências entre China e Rússia. É evidente que, quando se faz isso, você pega uma declaração com, por exemplo, do secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg. Em discurso, no encerramento da reunião dessa cúpula, ele diz o seguinte, todos os líderes concordaram que em uma era de competição global, atenção, enfatizo a expressão competição global, a Europa e a América do Norte devem se manter fortes e juntas na OTAN. Ou seja, a consolidação desse eixo que é o eixo de influência ocidental, então, está em jogo aqui também um jogo, uma influência civilizacional, por que não? Lembrando a grande obra do professor Samuel Huntington, politólogo da Universidade de Harvard, escreveu o choque de civilizações, então, nós temos que para defender os nossos valores e nossos interesses, especialmente em uma época em que regimes autoritários, como a Rússia e a China, desafiam a ordem baseada em regras. Então, são declarações muito fortes e o documento final, ele delineou uma série de questões, como, por exemplo, a preocupação com a expansão chinesa, como o Vitinho já colocou, mas também a expansão da infraestrutura chinesa, mas também a expansão do arsenal nuclear. O arsenal nuclear chinês, ele, ele se desenvolve hoje numa velocidade maior que o arsenal nuclear russo e que o arsenal nuclear estadunidense. então, a famosa tria de nuclear se consolidando porque os sistemas, principalmente, sistemas de lançamento chineses, estão cada vez mais sofisticados. Então, a OTAN vê isso como um problema. Também criticou as opacidades, o que ela chamou de opacidades, aquelas, os pontos falhos, os pontos não muito transparentes no desenvolvimento de armas, não só nucleares, como armas químicas, como as armas de destruição e massa, e na própria difusão de armas na população civil chinesa. Existe um grande programa na China para a difusão de armas entre civis. Então, isso não é muito claro. A China não deixa isso muito transparente para a comunidade internacional. É evidente que também existem certas alianças, e aí também não há muita transparência nisso, entre China e Rússia, na questão do ciberespaço, especialmente na questão da promoção e na difusão das campanhas de desinformação, como, por exemplo, foi muito importante na própria eleição do Donald Trump, e isso são pontos relacionados pelo OTAN. Ou seja, mais uma declaração do Stoltenberg, a China está se aproximando de nós. Nós os vemos no ciberespaço, vemos a China na África, ou seja, o posicionamento da influência chinesa no continente africano já é de longa data, nós estamos falando de uma influência crescente nos últimos 30 anos, mas ele continua, mas também vemos a China investindo pesadamente em nossa própria infraestrutura, fazendo, claro que ele está fazendo referência, aportos, né, e principalmente a participação de empresas chinesas na construção das redes 5G. Então, assim, a ideia sempre é responder junto como aliança, e ele enfatiza, não estamos entrando em uma nova guerra fria, e eu enfatizo isso, não estamos entrando em uma nova guerra fria, porque ainda a gente tem que falar disso, né, Vitinho, porque não há indícios para a gente afirmar de uma nova guerra, porque não existe um confronto ideológico em curso, nós não estamos falando de uma disputa aqui de modelos econômicos, de modelos políticos entre socialismo e capitalismo, não é um confronto ideológico, mas é uma disputa por área de influência econômica, por área de influência tecnológica, e efetivamente por área de influência militar. Então, quando se pensa a China, né, e ele continua, não é o nosso adversário, não é o nosso inimigo, precisamos enfrentar juntos como aliança os desafios que a ascensão da China representa para a nossa segurança. E aí, meu querido, a Merkel, que a Merkel, eu sou fã da Merkel, né, a Merkel, para mim, é uma das maiores estadistas das últimas décadas do mundo. A Merkel, ela é extremamente inteligente, né, e após a cúpula, a Merkel disse que a OTAN precisa encontrar um equilíbrio certo para lidar com a China. olha a ideia, se você olhar para as ameaças cibernéticas, as ameaças híbridas, se olhar para a cooperação entre a Rússia e a China, não pode simplesmente ignorar a China, disse Merkel, mas também não se deve superestimar, precisamos encontrar o equilíbrio certo. Ou seja, o que ela está dizendo, né, ela está dizendo, peraí, nós precisamos da China, nós temos que desenvolver, existem parcerias muito interessantes com a China. Tá, nós temos que discutir a questão do ciberespaço e outras coisas que realmente são perigosas, mas peraí, vamos lá, não vamos superestimar essa questão. Extrema, adoro o pragmatismo da Angela Merkel, adoro o pragmatismo da Angela Merkel. É, e tem um outro detalhe que é legal também, é porque, evidentemente, você tem uma participação americana no discurso, na construção desses valores que é muito grande. Então, quando você pensa esse discurso, que por mais que tenha sido feito pela cúpula da OTAN, vale destacar que os Estados Unidos têm a participação mais ativa, mais robusta, mais robusta da OTAN, isso reflete muito mais, muito mais, um interesse americano nessas palavras do que, de fato, um interesse alemão. Até porque, no próprio encontro do G7, surge o questionamento dos Estados Unidos e uma pressão americana e a pressão do G7 em relação ao questionamento contra a Rússia. Então, tudo bem, vamos barrar o oleoduto que é o Nord Stream 2. O oleoduto está quase finalizado, que vai conectar a Rússia com a Alemanha, mas calma lá. Ah, é? Então, você quer barrar o oleoduto importantíssimo para a gente, para a Europa inteira, mas vocês vão manter as medidas de guerra comercial que o Trump colocou com as tarifas de aço e alumínio. Então, calma lá. Vocês estão pregando que eu reduzo o meu contato com a Rússia, mas vocês estão aumentando a barreira alfandegada para mim? É isso mesmo que eu estou entendendo? Então, é muito complicado e eu vejo que a Angela Merkel entende super bem esse joguinho de xadrez que está se desenvolvendo aí. Então, eu não vou me afastar de forma ideológica da Rússia e da China enquanto os Estados Unidos estão lucrando com isso. Calma lá, vamos devagar. Não é assim, não. Verdade. e pensar que a Europa também, no cenário que você citou o cenário energético, a Europa tem muito, muita figura para trocar com a Rússia. Não é um movimento tão simples como faz os Estados Unidos, por exemplo. Você está coberta de razão. Então, quer dizer... Porque aí eu trouxe mais duas importantes notícias, as duas da Deutsche Welle, sobre o Parlamento Europeu ter aprovado o passaporte da Covid-19. Olha só, a primeira notícia, notícia muito importante, o Parlamento Europeu anunciou na quarta-feira passada, dia 9 de junho, um certificado digital da vacinação contra a Covid-19 e esse certificado vai facilitar o trânsito de pessoas na União Europeia. Então, elas vão poder se deslocar entre um país e outro sem a necessidade de fazer quarentena, de apresentar exames extras em relação ao coronavírus e essa mesma medida que foi evidentemente anunciada às vésperas do verão. Então, você tem uma tentativa muito clara de salvar a indústria de viagens, por isso que eu até brinquei ali, é o show me the money da indústria sem chaminé. É isso. Então, você vai salvar a indústria sem chaminé, você vai salvar a indústria do turismo na Europa. Nós estamos chegando ao verão agora, esse trânsito de pessoas é mais do que necessário. Então, esses certificados vão permitir as viagens mais seguras e aí os certificados vão informar se o viajante já foi vacinado ou não contra a Covid, se contraiu a doença e se recuperou. Então, ou então vão apresentar digitalmente se esse viajante testou negativo contra o coronavírus, então, por mais que eu não tenha sido vacinado ainda no meu país, eu posso apresentar no certificado digital que eu testei negativo para a Covid-19. E aí, além disso, a própria União Europeia vai fornecer 100 milhões de euros para a compra de testes. Nós temos aqui a nossa querida amiga do Dragões de Garagem, a Tabata Bowling, que acabou de viajar, acabou de mudar, não viajar, acabou de mudar para a Alemanha e ela falou, Vitinha, aqui, cara, a gente compra teste super barato, testagem aqui é muito mais prática, muito mais ágil e a União Europeia vai investir robustamente nisso para fazer com que o trânsito de pessoas também fique mais fácil. E aí, os membros do Parlamento Europeu, e olha que interessante, a preocupação do Parlamento Europeu, uma das preocupações era que começasse a ocorrer discriminação, então, algumas pessoas que já foram vacinadas ou algumas pessoas que eventualmente vão ser vacinadas agora vão ser favorecidas em relação às pessoas que não foram vacinadas, por isso que isso gerou muita polêmica dentro da União Europeia, mas esse projeto acabou sendo aprovado. Então, você vai poder, mesmo não vacinando, você vai poder viajar desde que você faça o teste e faça a quarentena. Então, se eventualmente você não foi vacinado no seu país, você tem que fazer teste, você tem que fazer quarentena, você tem que seguir tudo. E aí surge a França com um exemplo interessante que eu queria trazer, que a França reabriu recentemente, né, as suas fronteiras para os turistas entrarem, e aí sim, volta a permitir que internamente nos cafés, nos bares, nos restaurantes, porque antes era só a parte externa que estava aberta, agora permite até que internamente você tenha as pessoas nos locais, nos cafés, então, sempre com a metade da lotação máxima, mas para algumas pessoas. Então, se você tiver esse passaporte da União Europeia, você pode. Se você tiver um passaporte de um país da lista verde, exemplo, Coreia do Sul, Japão e Israel, você também pode. Então, se você vier desse país, você pode, porque você está na lista verde, só que tem a lista laranja. A lista laranja são os países como, por exemplo, que aí, se você for vacinado, se você é um, por exemplo, você é um estadunidense, você é um britânico, que aí não está na União Europeia mais, você é um país, você é um membro de um país africano, de um país asiático qualquer, então você, se estiver vacinado e comprovar que está vacinado, você não precisa fazer a quarentena, você só tem que apresentar o teste. Legal. Agora, e nós, brasileiros? Nós, brasileiros, fazemos parte de um grupo seleto, professor João Marcelo. É um grupo de 16 países que estão na lista vermelha da França. Nossa! E aí, nós não podemos entrar na França em hipótese alguma. Então, você, e detalhe, que a França anunciou que não vai reconhecer a Coronavac como a população vacinada. Então, se você, como eu, João Marcelo, você foi vacinado com a AstraZeneca, você vai poder ir para a França eventualmente, desde que você faça quarentena, desde que você apresente teste negativo, e que você arque com os seus gastos. Agora, se você for vacinado, mas com a Coronavac, aí eu sinto muito desolê, sou sorry, você está num país da lista vermelha, você é um paria internacional. E logo abaixo dessa notícia, eu trouxe para vocês aqui, uma questão que é super interessante, porque, por mais que a União Europeia tenha acabado de aprovar a vacinação, a carteira digital, da carteira de vacinação, a polícia alemã estava com muitos problemas, porque a Alemanha flexibilizou, abriu uma série de setores da sua economia. Só que, você só podia frequentar alguns locais e viajar para outros países ou para outros locais na Alemanha, se você apresentasse a sua carteira de vacinação. Só que a carteira de vacinação da Alemanha era bem rudimentar. E o que o pessoal da Alemanha começou a fazer? Começou a falsificar atestados de vacinação e carteiras de vacinação com carimbo de vacinado. Para eles poderem viajar sem precisar fazer quarentena em outro país, sem precisar na volta fazer quarentena na Alemanha. E essa falsificação começou a ganhar acordo e começou a preocupar a polícia, porque a polícia começou a identificar que a falsificação estava fácil demais. Então, possivelmente, essa decisão agora da União Europeia de instituir um certificado digital de vacinação contra a Covid-19 vai contribuir também para evitar as falsificações. E aí é interessante, né? Então, ainda bem que agora sim nós temos uma solução para um problema que atingia diretamente a Alemanha. Ou seja, existe um jeitinho alemão também, né? Isso, isso. Nem só de jeitinho brasileiro vive o mundo. E vale destacar que nesse jeitinho alemão inclui o negacionismo da Covid-19, que também atinge a Alemanha. Não vou falar evidentemente da mesma forma que o negacionismo atinge aqui o Brasil, mas atinge com bastante peso lá também. tá? 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 Tá?